Olá, sejam todos bem-vindos ao programa de entrevistas, estamos aqui convidados especiais, uma galera incrível selecionada para parecer de todo mundo vestido de piloto aqui, eu estou falando com o pessoal do grupo Arpia, então para começar essa conversa, se puderem se apresentando lá da ponta para cá, quem são vocês, seus apelidos, quem é você na vida real, se você quiser falar claramente, então começando ali pela ponta, quem é você, se apresente, fale para a câmera. Bom, boa tarde, eu sou o Derby, piloto no Arpia já tem, praticamente desde quando começou, e gosto bastante do F-16 e do F-5. Ah, legal, se puder também falar o avião, próximo aí. Oi pessoal, é o Red? Não, não, é o Over D, é o Over D, e depois o Red. Não, aqui para mim não está fácil, não, sem problema, eu vou dando as calças, os Over D, então eu já falei, você é o Over D. Beleza, então. Olá, eu sou o Ian, mais conhecido como Over D, entrei na Arpia tem alguns anos, e eu piloto 18. É legal. Red? Bom, olá pessoal, eu sou o Red, entrei na Arpia tem um ano e pouquinho, talvez, um ano e meio, e também sou mais um piloto de Hornet aqui do time. Legal. Oren? Calma aí, o Red, você entrou mais tempo, porra. Não. Cara, não, é tipo... Vai lá, Oren, quem é você, Oren, quem é você? Bom, boa tarde, esse é o Oren, ele cuida da vida dos outros, pode falar, Oren. É, eu sou o Oren, o Red tá errado, a gente entrou mais tempo, porque a gente entrou mais ou menos juntos, tem mais de dois anos já. Eu também sou piloto de Hornet e é isso aí. Fiber. Não, o Newton, o Newton, o Newton, o Newton, o Newton. É o Newton. Olá, sou o Newton, galera que me conhece como Newton, ou Newton U, e eu vou 16. Legal, legal. Temos aqui o Trigger, esse é conhecido. Fala, rapaziada, Trigger aqui. Eu tô no Arpia faz cinco anos, eu sou o fundador do Arpia, junto com o meu colega Zero. Eu tenho interesse por aviões de caça, combate aéreo e tudo relacionado a isso. E eu também passei parte dos pilotos de F-18 desse esquadrão. Só tem piloto de F-18, e o Fiber, piloto de F-18 também? Bom, boa tarde, eu sou o Fiber, também conhecido como Fibrose. Diferente desses afegãos médios aqui, horneteiros, eu não vou F-18. Voava o final do F-15, vou o F-16, tenho interesse por mulheres. E no momento não estou para jogos, estou comprometido. Mas entrei no Arpia desde 2019, 20, mais ou menos. Faz um tempinho aí, ajudo o pessoal. E compondo o grupo de maluco aqui pelo DCS. E aqui do meu lado, Nogueira. Presente-se aí para o pessoal. Boa tarde a todos, sou o Nogue. Eu tinha um canal aviação militar, aí comecei a conhecer a turma. E fazer as operações Esparta. Aí a convite, entrei no Arpia no final do ano passado. Gosto de voar o F-15, as duas versões. Mas minha função principal no Arpia, acho que é mais de controlador, de controle dos combates. Aliás, eu vou entrar nessa pergunta mais para frente, para o campeonato que vocês devem estar participando no momento dessa entrevista. Eu acho isso muito legal. Mas para continuar essa entrevista, eu gostaria de saber eu acho que isso vai mais direto ao Trigger. Qual que é a origem do Arpia? Como é que surgiu? Como é que vocês se tornaram um grupo de jogadores competitivos do DCS? Então, Romag, o Arpia é um time brasileiro que foi criado com o objetivo de participar de competições no DCS. Muita gente não sabe, mas existe um cenário competitivo dentro do simulador, onde diversos esquadrões se enfrentam num combate aéreo, podendo ser numa arena 4 contra 4, 6 contra 6, BVR, Dogfight. Algumas competições possuem até objetivos ar solo. Nossa ideia com o Arpia é representar a comunidade brasileira de DCS internacionalmente. E durante os 5 anos de existência do esquadrão, nós participamos de 6 competições diferentes e fomos campeões mundiais 3 vezes. 2 vezes no SATAL, que foi a maior competição já feita no DCS. Nós fomos campeões no ano de 2022 e uma vez no campeonato 2 contra 2 organizado por um time alemão no ano de 2021. Ficamos em segundo lugar no campeonato Fight for Honor no ano de 2020, que foi uma competição de duelo só com o canhão, organizada por um piloto de caça real chamado Mover. Ah, ele tem canal do YouTube, não tem? É, ele tem um canal no YouTube muito famoso, por sinal. Nossa, que legal. Porra, mandaram bala. Tem mais coleção de campeonatos aí? Também ficamos em segundo lugar no SATAL também no ano de 2022, né? A gente praticamente dominou tudo naquele ano. E no campeonato Aces, no primeiro semestre de 2022, a gente também ficou classificado em segundo lugar. Eu sei bem como é essa sensação de ir até o final. Não, não, mas o Nogueira aqui ganhou o primeiro lá do campeonato. Mas falando mais um pouquinho do padrão, Romagui, a ideia surgiu por volta de 2019, comigo e com um amigo meu apelidado de Zero. Nós costumávamos a voar junto num servidor PVP de forma relativamente coordenada, né? E na maioria das vezes conseguíamos bons resultados. Nessa época estava rolando a competição, né? O SATAL, que novamente por três anos foi a maior e mais relevante competição do DCS. Toda semana tinha transmissão dos jogos e eu ficava ali assistindo, admirando o nível de habilidade dos jogadores, me perguntando se algum dia eu conseguiria ter 10% da habilidade dos caras que jogavam no SATAL. No certo dia eu falei meio que brincando pro Zero, né? Pô, e se a gente juntasse uma galera pra competir no SATAL? Eu não estava esperando muita coisa, né? Mas ele levou a sério e pouco tempo depois nós criamos um grupo e deixamos um convite aberto a todos da comunidade brasileira de DCS que quisessem se unir pra nos ajudar com esse projeto. E já nesse começo nós conhecemos algumas pessoas que na minha visão foram essenciais pra Warpia chegar onde chegou. Por exemplo, nós temos aí o criador da nossa pintura, o Derby, que teve a brilhante ideia de se inspirar na pintura comemorativa do F-5 da FAB, o 4841, dos 60 anos do primeiro grupo de aviação de caça. Conhecemos também o Mazzucato, foi ele que desenhou a Arpia que fica na cauda dos nossos aviões. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quem teve a ideia do nome Arpia? Foi uma escolha em grupo. Foi uma escolha em grupo? A gente queria algo que representasse o Brasil e a gente tava pensando, poxa, Satal Brasil, grupo virtual Brasil, combates aéreo Brasil, alguma coisa do tipo. E no fim das contas a gente decidiu representar o Brasil por uma ave de rapina nacional. Ou seja, se o símbolo americano é a águia careca, poxa, nada melhor do que a maior ave de rapina do mundo, a Arpia. Excelente. Gostei da escolha de vocês. Eu acho sensacional. Eu já vi uma em zoológico, não na natureza, e tipo, é... É fantástico. É fantástico. Essa ave é incrível. Bom, continuando aqui, foi através do Mazuca que a gente conheceu também o nosso amigo das planilhas, tem o Brand, tem o Wolf, e ficavam várias horas treinando numa arena que a gente apelidou de Rinha, né? A Rinha era essencial aí pra melhorar a habilidade individual da galera. Tem o Camper aí também que tava desde o começo que operava o radar do F-14. Cátio, o melhor Rio do F-14. É, é, o melhor Rio do mundo, se pá, de F-14. Então teve toda essa galera aí que tava presente desde o começo. Infelizmente, eu não vou poder falar o nome de todo mundo, senão eu vou me estender demais. O time... Não, falei, pô. Falei pro mundo. É, agora vai ter que falar do mundo. Não, não, não. A lista é grande, é a HRP, gigi-gigi, o boli... Não, não, peraí. É, o time possui hoje mais de 20 membros e o mais legal de tudo isso é que hoje em dia, galera, o grupo vai muito além do DCS. As competições, elas nos uniram, né? Dali a gente formou uma amizade e nos conhecemos na vida real. Tanto que em 2023 nós fizemos o churrascão Arpia em São Paulo, onde conseguimos reunir mais de 13 membros. Que legal. Pô, isso é sensacional essa história. E... Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. É... O Arpia, nessas competições que vocês participam. Você falou, né? Tem competição de ataque ao solo, mas é só com aviões? Vocês voam helicópteros também? É só com os aviões mesmo. Rapaz! O Arpia compete somente no DCS com aeronaves, né? Os helicópteros, a galera curte voar. Praticamente todo mundo do Arpia gosta de voar helicóptero, né? A gente tem aí o Derby que é apaixonado no Apache. Só que a gente voa mais por diversão. A gente não compete, né não, galera? Exatamente. Mas quem é mais perto de competir de helicóptero eram aquelas corridas que tinham lá. Você lembra dessa parada, o Red? Pelo que eu lembro foi o único evento competitivo relevante que a gente chegou a encontrar que eram essas corridas de helicóptero aí. Teve mais gente da comunidade brasileira que competiu, mandaram super bem até pegar o pódio, mas eu lembro que acho que quem participou aqui foi só o Over na época. Ah, tá. Então, o arroz, feijão de vocês mesmo, avião de combate aéreo, esse é o... Asa fixa. A gente foca na asa fixa mesmo. O helicóptero existe, mas é um Forfã nosso, uma zoeira nossa. Legal. Vou fazer uma outra pergunta pessoal, se vocês quiserem responder também. A maioria aqui, vocês são pilotos também na vida real? Porque, tipo, vocês têm um conhecimento muito grande, principalmente na... Quando a gente assiste o jogo, vê que alguém gravou a tela, a comunicação de vocês, assim, é incrível. Vocês têm experiência de pilotar avião na vida real? Na equipe, a gente tem algumas figuras que são pilotos, né? Tem o... Eu mesmo, sou brevetado, sou instrutor, o nosso colega Orenha aí tá começando a pensar que é piloto, começou os trabalhos, tá mandando super bem. O próprio Mazzucato. O Mazzucato também voa na Vera. Piloto de acrobacia. O Mazzucato piloto de acrobacia? Isso. Isso da hora, cara. Participa aí de uns voos acrobáticos bem maneiros também. O Brand também voa. É isso. A contribuição que a gente tem vem daí. Então a gente consegue ajustar algumas coisinhas aí que a gente vê. E tem alguma coisa de pilotar na vida real? Isso que eu ia perguntar. Pro jogo que transfere? Rapaz, pergunta um pouco polêmica, mas o básico, o básico sim. Dá pra você aproveitar alguma coisinha, você transfere bastante coisa... Como é que eu vou dizer? Você é organizacional, você consegue transferir uns conhecimentos, mas sempre vai ter aquele que é diferente, não, bobagem. Você consegue pegar algumas coisas e ter um retorno positivo no DCS. Eu acho que a simulação do DCS é tão boa, tão ampla em vários sentidos que são benéficos pra pilotagem real. Óbvio, nada substitui o peso ali, sentir os gês, puxar, enfim. Mas a própria parte de pilotagem é muito bem simulada no DCS, a parte de dinâmica de voo. Até, complementando aqui, eu tô começando a voar agora, não é que eu sou velho, mas eu já tô um pouco mais velho. E desde moleque eu curti muito simulador de voo, não só do DCS, mas simulador de voo como um todo. E cara, dá pra perceber que você já chega no nível um pouco mais preparado, principalmente coisa de navegação, alguma noção de voo, como ler instrumento, então já dá uma noção bem melhor. Ah, legal, então. Mas pra jogar DCS não precisa ser piloto, né? De jeito nenhum. Isso é o que eu falei pra todo mundo, cara. Você pode chegar do zero, DCS é pra qualquer alma que esteja com vontade de aprender e mandar bem, qualquer um vai poder se divertir. Que legal. É o Overgy que voltou aqui no Discord? Isso. Caiu, né? Então volta aqui que o seu assento tá reservado, enquanto você volta aqui vamos com o intervalo comercial e daí a gente volta com o Overgy ali no assento e continuamos. Beleza? Até daqui a pouquinho, galerinha, não saiam daí. Já voltamos. Muito obrigado a todos os assinantes membros que contribuem para que este canal possa continuar trazendo conteúdo de qualidade a todos vocês, em especial aos membros diretores de voo e alas. Se você gosta do material que publico nesse canal e quer ajudar e quer ajudar, clica abaixo em seja membro e veja como aparecer voando ao meu lado em vídeos futuros. Vamos continuar com o vídeo. Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa de entrevistas hoje com convidados especiais o Grupo Arpia, o Grupo Brasileiro de Competição de DCS e já tivemos um primeiro bate-papo inicial, agora vamos continuar aqui com a entrevista e tirar as curiosidades que todo mundo tem e quer conhecer sobre vocês. E quem assiste a competição de vocês, quem... Ah, e com a ilustre presença do Overdick tinha caído, mas voltou, estamos aqui com ele no sofá. Então, quem assiste e vê vocês competindo e vê a habilidade que vocês têm durante o jogo, durante a transmissão, é uma coisa que eu via e muita gente vê e se pergunta como é que vocês aprendem tudo isso? A técnica de voo, formação, competição, durante alguns campeonatos, já ouvi vocês falarem algumas expressões, grab and drag. Da onde vêm essas informações? Onde vocês aprendem a pilotar para derrotar o inimigo? Gibi da Mônica, edição número 25. Então, Lamarck, muito disso daí é tentativa e erro somado a um planejamento. A gente não pode fazer um treino onde cada um faz uma coisa. Nós normalmente desenhamos um cenário e possíveis desdobramentos, porém não tem como você levar em conta tudo que o inimigo pode fazer para contrapor o nosso plano inicial. Daí nós precisamos voar o cenário repetidas vezes para entender se o nosso plano é bom ou ruim e a gente faz o que a gente chama de debriefing, depois que a gente termina de fazer o nosso treinamento, a gente analisa tudo o que foi feito, onde dá para melhorar. E é isso, nós basicamente nos ensinamos a combater. Quanto à fraseologia, esse tipo de coisa, assim, tem muito que você consegue trazer da aviação comercial para cá, claro, ajustando para funcionar de acordo com o ambiente do DCS e também tem muita fraseologia militar mesmo, real, que você consegue pesquisar na internet e achar, né? Por exemplo, Não é no Gibi da Mônica, então? Isso, está lá no Gibi da Mônica, vai encontrar lá. Vai nessa. Horas e horas de leitura, vendo muito vídeo, você vê, assim, tem muito vídeo de Força Aérea, coisa de YouTube, cara. Você vai vendo, vai entendendo, se destrinchar direitinho, você consegue extrair bastante conteúdo. Além disso, eu posso acrescentar também a interação com outros grupos, né, de fora do Brasil. A gente tem uma boa relação com o pessoal da Argentina, esquadrões de fora, Espanha, Alemanha, enfim, todo mundo, né? Isso que é legal, essa lista é grande, cara. Pode botar Israel também, pode colocar um monte de país aí que a gente já treinou junto, aprendemos, contribuímos. Existem também discords, né, que a gente usa também pra obter esse conhecimento, esse tipo de conhecimento. Você pode citar como exemplo o DCS Dogfighters, onde inclusive o Trigger aí é instrutor lá. Uau. Uau. Tem isso também. Tipo, são várias palavras de conhecimento. Mas pelo que vocês contaram da quantidade de campeonatos que vocês já ganharam e participam, dá impressão, é mais que o pessoal vai nesses discords buscar conhecimento com vocês, então. É uma troca, né? É. Tem muito conhecimento lá. É uma troca. Você consegue aprender muito vendo outra pessoa voando, interagindo com ela, conversando com ela. Você consegue pegar muitos... Já aconteceu de vocês estarem jogando um outro time e fazer alguma coisa e vocês ficaram assim, caramba, como é que eles fizeram isso? Meu Deus do céu. É praticamente todo jogo, mano. Toda partida a gente olha e fala, hum... Mas é, eu acho que justamente é uma das paradas que quando eu cheguei aqui eu vi e achei muito bacana. A galera tá sempre querendo aprender um pouquinho. Então, ninguém, pelo menos assim, o lance é democrático a ponto de ninguém... Ah, eu sabe tudo. Mesmo a galera mais experiente tá sempre observando alguma coisa e fala assim, opa, dá pra extrair mais alguma coisa que eu não sabia desse momento, seja dessa partida, de um BFM que você fez com seu colega de equipe, tá sempre revendo o teórico, tá sempre revendo a prática, isso é muito bacana. Tá sempre reciclando o conhecimento e abrindo as portas pra novas coisas, novos conceitos entrarem na cabeça. E a próxima pergunta que eu tenho pra vocês é meio que duas em uma. Qual que é a parte mais legal desse mundo competitivo e qual que é a parte mais chata de ter uma equipe que participa de tantas competições? Pô, pra mim, a parte mais legal, eu acho muito maneira a união da galera ao redor de um objetivo em comum. Quando todo mundo leva a sério os treinos e isso dá resultado nas partidas e a gente consegue derrotar os inimigos com folga, né? Acho que o maior exemplo disso foi no Satal de 2022 que a galera se dedicou pra caramba e a gente chegou na final duas vezes e ganhamos duas vezes com bastante folga. E a parte mais chata pra mim seria cara, eu detesto escolher quem vai voar e quem vai ficar de reserva durante a partida. Chegou nessa época do campeonato foi bem bacana porque todo mundo tava motivado justamente pelo meio das rinhas dos treinos a galera tava afiada tava difícil de você conseguir seu spot na equipe e rolou esse lance mesmo era difícil escolher porque tava todo mundo dando o melhor e tava entregando no treino. Vocês tem como que é em futebol o time principal que joga e o reserva você tem o time titular e o time reserva Sim e não sim e não porque como é que funciona justamente por a galera ser democrática aponta assim todo mundo entendeu que a gente quer o melhor pra equipe o que é o melhor pra equipe ganhar campeonato a gente tem os objetivos não existe aquele cara ah não você vai porque você é o estrelinha não cara se você não está jogando bem você vai é espontâneo você vai falar cara não vai lá não e é muito maneiro que ninguém vai te falar isso geralmente a pessoa ela já entende e ela pede pra alguém substituir ela e a galera vai lá e bate no peito e assume entrega e é isso não tem um favoritinho não tem um ah você sempre vai quem está indo na line é porque estava jogando bem acabou era o melhor disponível que tinha ali e não tem conversa ninguém se opõe a isso ah quero ser o estrela ah não porque eu estou matando muito não não tem essa a galera age em prol da equipe o dia tem que perseverar e o que mais vocês tem pra completar assim o que é mais legal do competitivo o que é mais por favor Nogueira o que eu vejo que é interessante também que não foi comentado as competições elas normalmente recaem no domingo no sábado às vezes a tarde o fuso horário quem monta lá na Europa sei lá qual país então às vezes não encaixa nem sempre tem disponibilidade o pessoal está em movimento viaja com a família etc e a vantagem do grupo ser até um pouquinho maior é de qualquer um que entrar ali um reserva que vai entrar como titular naquela partida a gente tem certeza que o treino foi bem executado que ele sabe desenvolver as técnicas e táticas ali e vai desempenhar tão bem quanto a equipe digamos assim titular que é o que estava mais afiado em função dessa disponibilidade então a parte que eu vejo que é difícil exemplo a competição essa última que a gente está foi no último sábado e domingo então teve competição no sábado teve competição no domingo nem todo mundo conseguia ter os dois dias disponíveis aniversário de filho viagem com esposa etc é normal a vida que segue certo então continuando aqui entrevista mais uma que é muita gente pelo menos quem conhece um pouquinho de vocês já sabem mas para quem ainda não conhece vocês vocês já também a equipe Arpia já organizou campeonato de competição no Brasil sim sim o que é legal dessa experiência como que é ser o organizador não o participante e o que isso ajudou ou piorou o que mudou para vocês como participantes de outros campeonatos por já terem organizado alguns campeonatos então Romag é particularmente para mim eu passei a respeitar muito mais o esforço de quem se propõe a organizar campeonatos ou qualquer evento no DCS não é fácil você trazer uma experiência divertida e justa para todo mundo muita coisa acontece por trás das cortinas para garantir que tudo vai rodar liso e isso toma bastante tempo e dedicação no entanto foi bem legal ver o engajamento da comunidade no nosso campeonato rinha dois contra dois lá nós conseguimos encontrar diversos pilotos talentosos que hoje fazem parte do nosso esquadrão além disso com a quantidade de pessoas que assistiram a transmissão das partidas nossa isso foi fantástico em dado momento a gente tinha mais de 150 pessoas presentes na transmissão superando até mesmo as transmissões do SATAL que foi a maior competição do DCS se não me engano chegaram a 200 chegamos quase a 300 é, chegamos quase a 300 no dia era a maior competição do DCS então tem tem público brasileiro que gosta de DCS competir tem pra caramba vocês falam isso porque vocês não tinham que ficar bêbados falando groselha comentando lá na verdade o Fiber estava de comentarinha instalando o campeonato só falando bobagem nosso Tino Marcos Deus me livre foi legal me diverti pra caramba é muito bacana você ver o outro lado da moeda você pode falar Romagro você participou eu participei só de falar meu coração começa palpitar de nervosismo do lado mandou bem pra caramba do lado da organização era cara era muito tempo de brainstorming as vezes eu jogava umas perguntas capriciosas pros meninos pensar pô e se fulano vier e falar isso e se fulano vier e ah não porque essa regra que não sei o que porque cara a gente teve gente ah não vem nessa salinha aqui que eu queria discutir a regra tal e você tem que estar munido de argumento pra rebater o cara ali na hora e assim não meu a gente pensou nisso um tempão e porque realmente a gente ficou pelo menos aí foi o que um mês preparando ah não e se acontecer isso simulando o cenário o negócio mais caótico possível pra não ter brecha entendeu e aconteceu alguma coisa que vocês não tinham planejado que eu lembro teve gente que saiu da competição e aí nós tivemos que ajustar a uma das chaves e assim isso é uma das coisas que mais complica qualquer organizador de campeonato é quando você tem um grupo que sai aí você tem que decidir rapidamente o que você vai fazer isso em cima da hora então você tem que decidir rapidamente o que você vai fazer ali novamente pra garantir que vai ser justo e vai rodar liso pra todo mundo que tá jogando tá certo eu tenho mais uma pergunta daí a gente vai pra mais um break de comercial é um intervalinho mas antes de seguir pro intervalo vou perguntar uma coisa aí pra vocês falando em campeonato vocês estão participando em algum agora quem tá pelo menos assistindo no momento que eu liberar isso aqui essa entrevista vocês estão participando de algum campeonato durante o momento dessa entrevista sim então você participando de um campeonato então onde tem campeonato vocês estão lá que campeonato é esse? estamos participando aí do campeonato third gen super league ele é um campeonato com aeronaves e mísseis mais antigos são mísseis lá da época do Vietnã e as aeronaves são aeronaves de terceira geração aquelas que a gente chama carinhosamente de tralha né cheia de reloginhos tudo mais o formato é 5 contra 5 mais o GCI 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 a gente tá falando aí do F5 né que é o o nosso querido castro da FAB o F4 o F4 o F1 vai irritar muita gente vai irritar o GF1 F5 é MIG-21 F76 MIG-19 MIG-21 são essas aeronaves mais mais antigas aí da geração anterior né e novamente o formato do campeonato é 5 contra 5 mais um controlador de voo né então a gente tem aí o Nogueira fazendo o controle aí pra gente né e novamente os mísseis eles são antigos você só consegue travar no aspecto traseiro ou seja você precisa estar atrás do inimigo pra lançar o míssil então é um combate que ele é puramente visual com vários dogfights acontecendo ao mesmo tempo e é desafiador tanto pros pilotos que estão ali precisam pegar visual rápido e tem que colocar em prática a habilidade de dogfight como também é desafiador pro controlador porque tudo acontece muito perto tudo acontece muito rápido então ele precisa ficar de olho ali em 5 aeronaves e e decidir quem que ele vai dar atenção pra fazer esse controle né pra direcionar pra um alvo pra alertar ele fica vendo assim no mapa todos os jogadores ele consegue ver amigo e inimigo não ele utiliza um programa chamado lote ATC ele simula a detecção ali de radar então tem tem delay sobre a detecção ele não atualiza é instantâneo instantâneo e ele precisa marcar ali as aeronaves né que até onde eu sei ele precisa marcar as aeronaves como hostis então então ele fala assim olha derby tem um cara tal direção sua vai atacar ele é dependendo da hora do combate ele fala por exemplo olha tem um contato nas suas 3 horas eu olho pras minhas 3 horas não tem ninguém porque o cara já foi pra 6 é muito rápido é muito muito rápido aí se adiciona mais 3 caras berrando na fone pensa não risca a faca vocês conseguem simular isso aqui agora como que é mais ou menos vai lá 3 3 2 1 como que é uma competição third gen galera F5 2 2 2 2 2 2 2 4 5 perdi a asa 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 que eu vi no último meu todo mundo tá acabando sensacional é vocês estão todo mundo jogando com um avião só o F5 né isso todo mundo com o F5 na pintura da FAB que legal a ideia é trazer poxa do campeonato qual avião que temos lá que né Brasil utiliza que representa o Brasil só conheço um mas o legal que assim o processo a gente até não foi por por escolha obrigatória não é porque é o F5 nem nada é porque a gente filtrou a gente testou a gente colocou todos os aviões à prova e ainda assim você vê que o bichinho não tá onde ele tá por mero acaso o avião é bom obviamente em outras circunstâncias está sendo forçado as suas capacidades mas dentro do campeonato a gente destrinchou botou todas as aeronaves que estão no campeonato a gente tem lá a gente testou botou a prova e a gente falou olha o melhor balanço tá aqui eu posso posso dizer que o F5 uma das principais vantagens dele que assim pode não parecer uma vantagem mas ele o fato dele ser tão minúsculo tão pequeno faz com que esse combate que seja puramente visual o nosso inimigo ele tem uma dificuldade enorme de detectar os aviões então por exemplo se o controle do time inimigo paga uma direção olha o bandido três horas o cara vai olhar para o F5 a chance dele não enxergar nada é enorme o Vigen o Vigen é third gen só que o Vigen por comparação é quase um dos dois F5 pode falar na circunstância do campeonato ele tem que jogar com uns apêndices auxiliares no avião tem que botar pod de flare pod de não sei o que lá acaba virando um peso morto ali ele não fica tão bom quanto a gente gostaria eu diria mais sobre a questão de visual do Vigen que eu lembro já de jogar contra a Vigen e você vê duas quadras de tênis voando o F4 por exemplo você vê uns 25 milhas a quantidade de fumaça que ele faz o F4 tem esse bônus da fumaça você vê a pluma preta chegando muito mais tranquilo de identificar você só vê o ponto também dependendo da altura que está voando difícil de ver legal então eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo da transmissão onde passa esse campeonato para quem estiver assistindo ir lá torcer prestigiar a equipe brasileira Arpia isso aí o Verdil aí comemorando vamos lá torcer vamos lá escrever coisas em português no chat vamos lá gritar Brasil Brasil no chat para torcer pela equipe que está representando a gente muito bem representado o Brasil nessa competição eu assisti já uma e fiquei assim na ponta do sofá botei o YouTube no sofá e fiquei lá assistindo puta que da hora e vamos para o intervalo comercial e tem mais algumas perguntas e a gente termina essa entrevista certo não saia daí a gente já volta voltamos aqui agora comercial para a terceira e última parte da entrevista com o pessoal do Arpia equipe brasileira de jogadores DCS competitivo que participa de diversos campeonatos no mundo todo e também organiza campeonatos aqui no Brasil então começar com mais uma pergunta tem um cachorro chato latindo lá fora peço desculpa quem está assistindo esse vídeo enfim Arpia vamos dizer tem um doido que queira participar desse grupo como é que faz? Então Romag nós não possuímos um processo de recrutamento como muitas pessoas esperam você vê outros esquadrões sempre tem lá uma aba do discórdio em algum lugar eu ia falar que era o Enem tem que ter nota mínima no Enem eu ia falar que era no Enem mas nem eu sei para você ser chamado para o Arpia primeiro de tudo precisamos conhecer você se a gente observar que você agrega o esquadrão nós vamos te chamar porque mais do que assim uma equipe técnica é uma equipe de amigos né exato então beleza exceto o Oren o Oren não é nosso amigo você viu no começo na apresentação ele cuida da vida dos outros eu nem conheço esse cara não sei quem ele é beleza então quem conhece vocês tem mais chance de ser um jogador competitivo do grupo só até comentando um pouco até a gente estava falando sobre isso tem membros entrando não é que é uma casa fechada é um ciclo fechado e pronto já era só que é uma entrada mais natural não é que tem esse processo de seleção geralmente um amigo de um amigo entra o cara está aparecendo para avó com a gente começa a perceber que o cara é gente boa se interessa tem interesse mesmo se demonstra disposto a aprender acho que já cumprindo esses pontos que eu comentei já começa a se tornar um candidato e óbvio o cara tem que ser gente boa é a respeito sobre se adequar o perfil não sei se você comentei no bloco passado que todo mundo na equipe a gente não precisa falar o que fazer a galera basicamente interpreta toma o conhecimento e todas as cabeças meio que funcionam em prol daquele objetivo então isso é fruto justamente desse processo mais natural de seleção porque a galera frequenta discord faz as missões vai conhecendo como é que é o mindset da galera e naturalmente se o cara preenche isso ele vai terminar com a galera e dentro da galera entendeu ficou estranho isso né o Jonas que gosta o Jonas que gosta dentro só do Fyber não eu não sou horneteiro você joga de F15 tem um cara que joga mais de vocês vocês que são o Simen da Marinha enfim é tudo um processo mais natural a gente não vai ter que fazer uma provinha isso aí é cara é babaquice tá ligado não tem a prova do sofá essa aí começou contigo essa parte que a gente não fala a gente só colocou pra você entrar na equipe qual o futuro do Arpia então Margui no momento nós reduzimos um pouquinho nossas atividades pois muitos jogadores eles estão ocupados na vida real porém nossa intenção é de participar de campeonatos com o formato 4 contra 4 seria o ideal pra gente temos notícias que o TACT deve começar no segundo semestre desse ano ainda vamos decidir qual vai ser a nossa abordagem em relação ao TACT e além disso nós já participamos da operação Spartan 4 que é a simulação de combate aéreo mais realista do Brasil organizada pelo Nogueira e estamos aguardando e aguardamos ansiosamente pela operação Spartan 5 vai ter Spartan 5 Nogueira aí é com Nogueira primeira mão sem pressão Nogueira vai ter 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 vai ser vai ser interessante fazer uma Spartan 5 vai ser 1970 bora gostei gostei exclusivo exclusivo canal romanhola Spartan próxima operação Spartan brincadeira Nogueira então assim falou de futuro é o que vocês vão para frente e para quem está começando agora no DCS ou quem quer começar no DCS qual que é a dica que vocês dão primeiro de tudo prepara o cartão de crédito fala com a mulher mas assim cara beleza tirando isso tirando isso da reta a minha dica para quem está começando é cara encontra um grupo de pessoas que estejam dispostas a te ajudar DCS é um jogo um simulador muito complexo e participar de um grupo vai acelerar muito o seu processo de aprendizado claro você não pode ficar 100% dependente de quem está te ensinando você tem que fazer por onde e fazer a tua própria pesquisa tentar buscar entender de fato o que está sendo dispassado mas é muito mais fácil você passar por esse processo de aprendizado com o grupo comece com coisas pequenas foca em ficar bom em apenas uma aeronave antes de partir para outras e poxa na minha opinião você ter um mentor vai tornar a experiência inicial muito mais divertida acho que é uma gangorra mostra que você está disposto a aprender se esforça um pouquinho não queira tudo de mão beijada porque ensinar uma galera que está interessada é muito bacana ensinar uma galera que não está interessada isso demanda tempo e ninguém sai ganhando então é o que o Trigger falou ache um grupo de pessoas que estejam dispostas a ensinar sem mística sem toda aquela parafernália aviação é simples não foi feita para ser complicada aviação de combate é mais legal ainda então você achar um grupo de pessoas que esteja disposto a fazer as missõezinhas ensinar os aviões você contribuindo em querer aprender e se esforçando para aprender vai deixar a curva de aprendizado muito mais tranquila e muito mais rápida também entendeu? se pudesse acrescentar também poderia dizer que vai com calma não tenta aprender tudo de uma vez só porque são vários sistemas várias maneiras diferentes se atingir o mesmo objetivo então vai com calma curte o processo de aprendizagem aprendizagem poxa aprende ali o básico vai fazendo um processo depois aprende por exemplo pousar no porta-aviões quem curte essa parte a parte do BVR a parte do lançamento de bombas e por aí vai curta essa parte sempre buscar o aprendizado de maneira não é querer chegar ao final curtir a viagem exato não quer ah poxa eu quero ser o Top Gun poxa o Maverick não cara curte o começo do DCS curte o primeiro voo curte o segundo curte aprender fazer uma coisa diferente e isso é a melhor parte até porque o Maverick voa F-18 ou F-14 ou F-14 e assim se tiver um grupo de amigos doido que já joga DCS tá vendo essa entrevista e eles querem entrar em algum desses campeonatos que vocês participam onde que eles podem encontrar informações sobre isso qual campeonato participar o fórum do DCS mostra né tem um campo lá de torneios que praticamente todo torneio do DCS é divulgado lá então tem as regras como se inscrever o que que é necessário na maioria eu diria 97% 98% ali é grátis né ou seja coloque seu nome tenha vontade de jogar você já tá dentro e jogue justo né e jogue justo porque tem gente que joga rapaz dá outra entrevista isso aí melhor não dá outra entrevista só essas histórias fica pro próximo vídeo fica pro próximo vídeo então fofocas do cenário competitivo do DCS porque uma coisa que eu descobri do público que assiste o meu canal isso é um bando em fofoqueiro viu um bando em fofoqueiro é verdade aquele vídeo da Hasban é o orém é fofoqueiro esse é o famoso Fox 3 a 2 milhas que a gente chama nossa chega lapada né porque então tem histórias histórias dentro do campeonato assim então fica pra uma próxima então a gente volta volta um outros uma outra uma outra entrevista aí pra você escutar essas histórias não eu eu prometo eu vou trazer porque eu quero conhecer essas histórias eu já escutei algumas eu quero conhecer mais então aproveitando esse clima mais distraído aqui pra gente terminar eu vou fazendo uma as perguntas que eu vou fazer daqui próximo de mim e vai lá pra ponta do sofá começando então com o Nogue a entrevista a pergunta que eu tenho pra vocês qual a história do calcine de vocês por que que vocês tem esse apelido de vocês começando com Nogue com Nogue ah o Nogue porque vem de Nogueira a maioria das pessoas conhecem de Nogueira e a incapacidade do grupo de eu não posso escolher o meu nome é o grupo tem que escolher eu fui o último a entrar na equipe até agora eu tô esperando e ninguém decidir vou usar Nogue alguns alguns são abençoados por manter o próprio nome no caso o Nogueira e o Fiber tem esse nome derivado do nome também eu dei maior sorte eu tenho maior história meu nome a gente já chega no Oren vamos ver Fiber então por que Fiber cara basicamente é o meu nome só que eu dei sorte de não cometer nenhuma cagada que me comprometesse a nível de ser aloprado no meu nickname então assim vamos manter tá de boa tô feliz a galera já se acostuma com a sonoridade é isso beleza é que você é um dos membros mais antigos ficaria muito difícil de mudar nome porque os apelidos mudam também justamente por isso que eu falei que eu dei sorte eu andei na linha quietinho low profile eu consegui até hoje Trigger então né os nomes eles surgem em cima das zoações de algum vacilo ou erro que você cometeu né então o meu apelido Trigger vocês podem pensar pô é Trigger o personagem principal desse Combat 7 sim pô também porém inicialmente não era isso quando a gente começou o padrão lá em 2019 eu entrei num servidor PVP eu tinha combinado um amistoso com um time lá da Malásia aí um dia antes eu entrei num servidor PVP esse cara da Malásia tava jogando no mesmo time que eu eu decolei um Mirage 2000 olha a culpa é do Mirage aí ele tava de flanker vindo na minha direção e tinha um inimigo atrás dele aí o que eu fiz eu atirei nele e matei ele e depois matei o inimigo aí meu irmão o que que a galera vendo isso pensou pô é o Trigger Happy né só que aí eu pensei ah vou abreviar só pra Trigger que aí fica um duplo sentido né Trigger Happy dispara Trigger Happy mas é o Trigger do esponja também tá sempre disparando né isso então você não matou o presidente é isso não é igual no fim das contas ele matou o líder do outro time né pra mim é um presidente então rapaz Newton é basicamente é meu nome mesmo eu tive a sorte também de não cometer nenhuma cagada enorme já cometi muitas cagadas mas nenhuma a ponto de receber um calcine ainda ainda há tempo porque eu cometei uma cagada enorme vamos ver Oren você falou que tinha história como eu disse que tem uma puta história começa em 1233 mentira que você nasceu em 91 caralho não porra Oren é meu sobrenome daí ficou nasci assim continuei assim ficou o apelido é isso mentira ele fica puto quando a gente zoa ele nasceu assim e veio assim vai morrer assim em vez de tal que o tamanho passou a sua muito provavelmente muita gente do vídeo eu já ouvi essa piada 5 mil vezes alguém que chega no discord direto lá oren por ele oren por ele é beleza Red Red camarada eu sou mais um dos abençoados agradecidos Red camarada é sempre o nome que eu usei na Steam pra jogar outros jogos também e meio que foi ficando a gente pensou em RedTube mas não ia roubar ser nome comercial e no meio de competição ia pegar mal aí ficou abreviado pra Red só é engraçado até nos treinos o Red vai pro Red o Red vai pro Blue o Blue vai pro Red não entendi eu acho que o próximo ali tem uma história mais legal pra contar pra gente o Over D rapidão o Romag Red camarada não tem nada a ver com a União Soviética ele não gosta nada a ver com a União Soviética não gosta da União Soviética beleza Over D pô então meu link vem por conta dos treinos acabar quebrando a asa de alguns aviões mesmo que alguns alguns ainda bem que é virtual normalmente não quebrar eu conseguia fazer isso porque meu macho não era muito bom na época e acabou ficando ah tá é o manhã entendi detalhe né semana passada pra quem não sabe semana passada ele quebrou então assim eu tô espantado eu tô espantado que os braços do boneco dele ainda tá no corpo durante a entrevista eu acho que aquela hora que ele caiu da entrevista foi porque ele passou mal deu blackout pra ele deu blackout desmai o Over D caiu o apaixonamento e temos ali mais um no último que é o derby então o meu é uma variação aí vamos lá quando eu entrei na primeira ou segunda missão que eu fui jogar no DCS eu peguei o seu 25 tango que é grátis sim e coloquei um monte de foguete nele pra participar com a missão na missão vi um alvo falei não galera pode deixar tá comigo fui lá mergulhei fiz o ataque saí todo feliz poxa fiz um ataque destruí todos os inimigos nisso todo mundo que tava no no Discord começou a rir aí eu olhei assim no canto da minha asa olhando pra baixo depois do ataque eu vi uma coluna de fumaça e aí eu percebi que o foguete que eu tava levando era o de de marcar alvo o de treino não o de explosivo eu lancei só 128 foguetes de fumaça no servidor e isso os caras me chamaram de Smoke então por muito tempo eu fui conhecido como Smoke no 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 só que já existia um segundo membro que se chamava Smokey com ele e aí tava difícil né porque falava Smoke e os dois respondiam e aí o pessoal falou pô vamos dar o nome do do Smoke é o que que a gente pode chamar ele aí ah pô cigarro cigarrinho e tal aí pô me chamaram de Derby que não é referência a um míssil usado na força aérea e sim é uma marca de cigarro barata caralho eu não sabia dessa história essa é boa essa é boa essa história é boa foi de Smoke pra cigarrinho cigarro depois Derby Derby não eu gosto do Derby ficou bem legal esse negócio de confundir nome eu nossa durante competição esparta tem um dos grupos que você determinou lá era o o Roman e e muitas vezes o pessoal eu escutava lá Roman 380 3000 o que que eu tenho que ir pra o que que eu tenho que ir pra aquela direção era daí que eu percebi que a equipe Roma também ficava perdidão assim Roman break 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 eu parava de falar eu não entendia não era nem pra mim é engraçado quando tem nome parecido é cru cru scog romag então no próximo romag vai piorar então eu acho que era isso que eu tinha de perguntas vocês querem adicionar mais alguma coisa pra quem tá assistindo e a gente vai pro encerramento qual que é o melhor avião do DCS eita você tem 3 aviões de entrevista pra gravar pro teu bem você vai responder F5 é F5 logicamente F5 é pacificado pra todo mundo é F5 até acabar o torneio atual é F5 com certeza até o Brasil comprar o 16 é F5 legal então lembrando mais uma vez vocês que estão ainda assistindo aqui obrigado por acompanhar esse vídeo peraí que tá passando um avião aqui em cima de casa não sei se você cadê 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 não aqui tem o amanhão apontando como se a gente pudesse peraí 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 cadê procurar aqui volta aqui volta aqui eu não tenho como fazer a câmera virar vocês estão andando pelo estúdio aqui eu fui ver o avião peraí cara então volta aí volta aí você falou que tinha avião tem mais um ali senta aí para quem acompanhou a gente aqui até o final muito obrigado se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a equipe Arpia vou deixar um link para vocês encontrarem eles nas redes sociais principalmente pelo Instagram que eu vejo que vocês estão mais ativos tem uma página de Facebook também colocar canal do YouTube de quem tem aqui o Trigger tem o Red Camarada sei que tem o canal do Nogueira acho que muito mais gente conhece o canal dele do que o meu canal entrem lá sigam participem e também deixe comentários o que vocês acharam desse formato aqui foi uma experimentação e eu acho que ficou legal vocês gostaram? gostamos a gente volta aqui para vocês contarem outras histórias de campeonato e o mais importante para todo mundo aí vão participar da torcida do Arpia vão lá torcer escrever macaquice no chat só não vai escrever coisas para ser banido não vai sujar a equipe lá mas vão lá gritar Brasil Brasil Arpia Arpia vão lá torcer para todo mundo quem sabe essa galera traz mais um título do mundo digital todo apoio é sempre bem vindo todo apoio é sempre bem vindo cara ver vocês lá na live é bacana pra caramba todo suporte que vocês conseguirem é sempre bem vindo isso aí então vamos lá torcer pela equipe Arpia nos campeonatos obrigado e apesar de eu não estar com a minha roupinha de piloto para ficar um pouco distinto eu peguei o G-Man do Half-Life porque os verdadeiros pilotos estão aqui mas vai ficar meio estranho mas todo mundo dá um tchau aqui e terminamos agora falou galera vamos voar falou tamo junto até mais tchau tchau Por que quando eu fui pra lua? Ô, Faiber, olha pra cima, assim, tipo, que nem aquele meme lá. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Abre o microfone que ele vai abrir a boca. Oh, não! Isso é muito bom. Eu preciso ver como é que desliga. Ah, aqui, achei. Oh, não! Oh, não! Aqui.